Desde TV, a primeira em tecnologia HD e 3D. Homicídios é isso da noite de ontem? Dois homicídios, Miguel. A reportagem completa com todos os detalhes. Um em Natal na Zona Norte e o outro no município de Mossoró. Acompanhe. Os crimes de execuções, assassinatos, continuam acontecendo em Natal e região Oeste Potiguar. Pelo menos dois casos foram registrados na noite de ontem. O primeiro aconteceu na Zona Norte de Natal. O segundo aconteceu no bairro Barrocas, na cidade de Mossoró. O primeiro caso aconteceu na Zona Norte de Natal. A vítima foi identificada como sendo Jarba e Silva Pinheiro de Lima, de 23 anos. Morador do Vale Dourado. Foi assassinada em via pública com três tiros na rua José Varela, Zona Norte de Natal. Já na cidade de Mossoró, a vítima foi identificada como sendo Alain Aleph da Costa. 20 anos. Sofreu cinco tiros a queima-roupa. Em frente a uma casa que estava em construção no loteamento Pousada dos Termas, em Mossoró. O caso está sendo acompanhado pela Divisão de Policiamento do Oeste. Não se tem a motivação nem a autoria do crime.